Está na UTI, em um hospital particular, o ex-vice-prefeito Joaquim Rezende, de 78 anos. Ele passou mal e foi hospitalizado depois que três criminosos abordaram ele e a esposa, enquanto eles saíam de casa. Esse crime que aconteceu na terça-feira, no bairro Vila Tibério, em Ribeirão Preto. Ele passou mal, foi levado para o hospital, né, depois deste assalto. Como que está o estado de saúde do ex-vice-prefeito? Ele, que já é um idoso, tem 78 anos, inclusive imagens, né, de câmeras de segurança registraram esse assalto. Esses bandidos, eles foram violentos? Como que foi essa ação? Conta agora para a gente com mais detalhes. Rafael, o estado de saúde do ex-vice-prefeito aqui de Ribeirão Preto não foi divulgado. A informação que a gente tem é que ele passou mal depois de passar por esse assalto. Os criminosos levaram o carro dele, ele estava com a esposa, acabou passando mal e foi levado pela esposa para um hospital aqui de Ribeirão Preto. Esse roubo aconteceu aqui na Vila Tibério, vou pedir para o nosso negrafista Roberto Luiz mostrar. Foi nesse cruzamento aqui da Santos Dumont com a Conselheiro Dantas e nós temos informações sobre o que aconteceu. Foram quatro criminosos, eles participaram desse assalto e foram detidos pela polícia militar depois no Parque Ribeirão. Nós temos imagens de câmeras de segurança que mostram quando os criminosos estacionam uma abelina vermelha aqui nesse cruzamento e descem. Dois criminosos saem do veículo e aí as imagens não mostram, mas é nesse momento que os criminosos saem do carro, vão até as vítimas e anunciam um assalto. Em seguida, eles fugiram com os dois carros, o da vítima e o carro usado pelos criminosos. Depois disso, segundo o boletim de ocorrência, a PM encontrou os criminosos neste carro vermelho na Avenida Caramuru. Os quatro suspeitos que estavam no veículo foram levados para a delegacia. Três deles foram reconhecidos pelas vítimas do assalto, porém, como estavam fora do flagrante, foram liberados. Segundo a polícia, eles foram indiciados e devem responder pelo crime em um momento oportuno. Esse veículo, que foi usado pelos criminosos e aparece aí nas câmeras de segurança, foi recolhido pela polícia com sinais de identificação, chassi suprimido, licenciamento vencido e o condutor não possuía habilitação. E agora eu vou conversar com o Braga, vou pedir para o Braga e também com a Maria Silvia, que é presidente do CONSEG, que é o Conselho Comunitário de Segurança. Maria Silvia, vou pedir para você então com o Braga chegarem aqui, nós estamos ao vivo no Balanço Geral. Braga, vem para cá, por favor, porque o bairro aqui, a Vila Tibério, está tendo muitos furtos, muitos roubos. Então, por favor, Braga, se aproxima aqui da gente, estamos ao vivo no Balanço Geral, vou pedir para você chegar aqui para a gente conversar então. Braga está aqui, mexendo aqui no celular, para conversar com a gente, e depois a Maria Silvia também vai falar com a gente, que é presidente do Conselho de Segurança. Braga, muitos roubos, muitos furtos aqui na Vila Tibério, os moradores estão preocupados. Boa tarde. Boa tarde. Ó, pelos números da PM, os números de roubo na Vila Tibério não são tanto roubo, que é sob ameaça, é mais furtos, furtos são muitos. Desde um número da casa, uma torneira, alguma coisa de oportunidade, que eles furtam para fiação, furtam para vender no ferro velho e esse dinheiro vira droga, né? E aí tem um problema que aconteceu aqui, é que os usuários de drogas que ficavam na Praça Chimite ali não estão mais lá, mas aí eles foram parar em outros locais aqui do bairro. Então, foi uma ordem do prefeito de limpar, limpar que eu falo entre aspas, expulsar o pessoal de lá, então eles não resolveram o problema, não foi resolvido o problema, eles foram expulsos de lá e vieram para onde? Vieram aqui para a Vila Tibério, vieram para o fundo da Vila Mélia, ali na Avenida Bandeirantes. Então, o problema não foi resolvido e criou um outro problema para nós. Ô Braga, agora, infelizmente a gente não tem números de crimes aqui na Vila Tibério, porque os crimes são de acordo com todo o distrito policial aqui, que não atende só a Vila Tibério, atende outros bairros. Mas o fato é que aumentou roubos e furtos aqui. Sim, o distrito é muito grande, vai até o Dom Miel, o Anel Viário, então o distrito é muito grande. Agora, aumentou, né? Infelizmente não aumentou só aqui, aumentou na cidade inteira. Bom, eu vou agora também conversar com a Maria Silva, eu vou pedir para ela chegar aqui então ao meu lado, ela aqui é presidente do Conselho de Segurança da região oeste. E aí, assim, é algo que, claro, vocês estão preocupados. O que vocês estão tentando fazer para diminuir esse número de furtos e roubos aqui no bairro? Nós solicitamos para que a Polícia Militar intensifique as rondas e eles têm feito isso. Mas o que existe a longo prazo é a mobilização da população através da implantação do programa Vizinhança Solidária. Se vocês observarem o mapa das ocorrências, nós temos 127 grupos, teremos mais um a semana que vem no Monte Alegre, nós iremos implantar. Onde o Vizinhança Solidária foi implantado, os índices de furtos e roubos é praticamente zero. E aqui na Vila Tibério, a gente não sabe se, pelo motivo da população ser idosa, ela não tem se organizado. Nós temos apenas dois grupos de Vizinhança Solidária aqui. Então, esses moradores teriam que sentar, participar das reuniões do CONSEG e a gente vê qual a melhor forma de implantar esse programa aqui, que com certeza diminuirá o número de furtos e roubos. Vamos dar detalhes, então, como funciona esse programa da Vizinhança Solidária? Ele é dividido por quadras. Em cada quadra a gente localiza um tutor ou uma tutora, que geralmente é alguém que se destaca como liderança da quadra. Nós marcamos uma reunião, pode ser numa garagem, pode ser numa sala, num comércio. E tanto a Polícia Militar quanto CONSEG propicia um treinamento para essa população de medidas de segurança, medidas básicas, a prevenção primária. Logo depois disso, no dia seguinte, eu monto um grupo de WhatsApp e aí esse grupo, eu estou inserido em todos eles, nos 128 grupos. E nós nos comunicamos, por exemplo, essa comunicação é feita assim, se algum morador daquela quadra viaja, ele avisa o grupo, olha, a casa vai estar vazia de tal data a tal data. Se ele sai, eu até uma pizza que eu vou comer com meu marido, eu aviso meus vizinhos. Então, essa solidariedade, essa vigilância entre os vizinhos, ela funciona. Porque muitas vezes a gente vê que o vizinho escuta algum barulho suspeito na casa ao lado, ele não sabe, ele não foi avisado se esses moradores estão presentes ou não. Ele acaba não comunicando ao grupo, à Polícia Militar. E esse olhar atento, ele só é desenvolvido através desse treinamento que é recebido pelos moradores. Em relação ao que aconteceu aqui, né, o casal que saía de uma reunião aqui no bairro e aí, quando foi pegar o carro, os criminosos apareceram, anunciaram um assalto, estavam armados. A senhora tem mais detalhes desse caso que pode passar pra gente agora ao vivo? O que o capitão Lázaro nos passou é que esses ladrões, eles foram detidos, existem margem deles chegando no bairro e eu imagino que seja um crime de oportunidade. Eles fazem uma espécie de uma patrulha nos bairros e quando eles veem alguma situação favorável, eles agem. Eu, na minha casa, por exemplo, o motor do portão, eu troquei por um motor mais rápido, que a gente sabe que na entrada e saída de veículos é que geralmente acontecem esses roubos. E aqui, é um bairro que tem muitos idosos, tem alguma orientação? Vocês estão trabalhando com eles também de alguma outra maneira, além desse programa da Vizinhança Solidária? O que a gente recomenda é que eles façam um boletim de ocorrência, porque, por exemplo, roubo, esse foi o quarto roubo aqui na Vila Tibério. E a gente conversa com a população, parece que está havendo mais furtos, eu não sei o roubo, e eu acho que eles não procuram. Hoje em dia tem o BO eletrônico, o boletim de ocorrência eletrônico. Então, a gente aconselha pra que essa população faça o boletim de ocorrência pra intensificar o patrulhamento nesse bairro. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Enquanto você continua aí acompanhando essas imagens de câmeras de segurança, vou lembrar aqui que esse assalto aconteceu na terça-feira dessa semana, mas o caso se complicou, porque depois de tudo isso o ex-vice-prefeito Joaquim Rezende passou mal dentro da delegacia, enquanto fazia o reconhecimento desse criminoso, acabou sendo hospitalizado. Então vamos acompanhar agora a reportagem. Nessa reportagem você vai acompanhar então o histórico de toda essa ocorrência, onde tudo começou e onde a polícia conseguiu chegar até esses quatro criminosos que foram levados pra delegacia. Mas não foram presos porque as prisões não aconteceram em flagrante. Vamos acompanhar. O roubo foi na rua Santos Dumont, na Vila Tibério, em Ribeirão Preto, em frente a este portão. De acordo com o boletim de ocorrência, os ladrões chegaram aqui num carro vermelho. Eram quatro homens. Dois desceram do veículo e anunciaram um assalto. Eles levaram o carro de um casal de idosos, Joaquim, de 79 anos, e Marli, de 78 anos. Joaquim é cardíaco e sofreu um infarto. Joaquim foi levado para um hospital e o estado de saúde dele não foi divulgado. Joaquim Rezende foi vice-prefeito no primeiro mandato de Antônio Palocci. Em 1980, foi vereador em Ribeirão Preto e secretário do meio ambiente na gestão Darcy Vera. Ele também foi superintendente da Transerp e presidente da fundação Feira do Livro. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares receberam informações sobre as características do carro usado no roubo. E aí, aqui na Avenida Caramuru, os PMs encontraram o veículo. Os policiais deram ordem de parada para os criminosos, que não respeitaram, e fugiram em direção à Avenida Lusitana. Os policiais foram atrás dos criminosos e no Parque Ribeirão conseguiram abordar os ladrões que estavam no carro. E aí a polícia descobriu que no meio desses criminosos tinha uma mulher. E foi uma mulher junto com um homem que abordaram o casal na Vila Tibério. Os quatro envolvidos no roubo, três homens e uma mulher, foram levados para a delegacia. A esposa de Joaquim disse que tem condições de reconhecer o casal que anunciou o assalto com uma arma. O carro dos criminosos foi apreendido. O veículo das vítimas não foi encontrado. É, a única coisa que a gente não entende mesmo, né, é a questão desses suspeitos, eles não terem sido presos, né, Gui? É, apesar que eles estavam ali no carro, as características foram passadas e batia as características dessas pessoas que participaram desse crime. Mas, infelizmente, elas estão na rua, né? Infelizmente, né, Rafael, de acordo com o boletim de ocorrência, a esposa do Joaquim Rezende disse que tem condições de reconhecer, né, o casal que abordou a Mali, a esposa do Joaquim, e o Joaquim, o Joaquim de 79 anos, a Mali de 78 anos. Infelizmente, os ladrões foram encontrados pela polícia, mas não foram para a cadeia. Esses ladrões foram liberados, né, depois de roubarem aí esse carro do Joaquim, ex-vice-prefeito de Ribeirão Preto. O carro ainda não foi encontrado, apenas o veículo que foi usado para praticar esse roubo. Nós vamos continuar em busca de mais informações desse caso. A polícia civil deve, né, continuar também investigando o que aconteceu. E fica esse alerta aqui para os moradores da Vila Tibério. Muitos roubos, muitos furtos, né? É preciso tomar muito cuidado, é um bairro que tem muitos idosos. Nós, recentemente, mostramos aqui pelo menos dois casos, né? Um casal de idosos que chegavam em casa, aí os ladrões apareceram, levaram o celular. Eram dois criminosos, um foi preso. Depois teve um casal que roubou uma mulher que estava passando na calçada com o celular. A mulher reagiu, esse caso foi registrado por uma câmera de segurança. Então, vira e mexe, a gente vem aqui no bairro para noticiar, né, problema de furto e roubo. Então, está preocupante aqui a situação, os moradores assustados. E além dos moradores, são também os parentes, né, dos idosos que moram aqui. Sempre ficam falando, ó, cuidado aí, né? Que muitas vezes o idoso não liga para isso, não toma os devidos cuidados. Então, é isso que eles pedem. Cada vez mais um reforço da Polícia Militar por aqui. Tem esse projeto da Vizinhança Solidária, né, que a Maria Silvia acabou contando para a gente. Para que os idosos participem mais, para que tenha mais comunicação entre os vizinhos. E aí, dessa forma, a polícia pode ser chamada em qualquer atitude suspeita de um criminoso por aqui. E aí o crime pode ser evitado. Tanto um roubo, quanto um furto. É com você, Rafael. É isso mesmo, Gui. Aqui em Franca também tem alguns bairros que tem esse programa Vizinhança Solidária. É um vizinho cuidando do outro, né? Então, é um olhando para o outro ali e isso eles acabam se ajudando.